Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose riograndense. Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 18 de maio. O Brasil vive hoje momentos de muito debate de ideias, de expectativa, inclusive, sobre os novos rumos sobre o comando político. Após o efeito bombástico das denúncias sobre a gravação do presidente Temer dando o aval para garantir o silêncio de Eduardo Cunha, o dia de hoje foi de muita decisão no STF, de afastamento do Aécio Neves e também da fala do presidente que disse que não vai renunciar. Todos esses assuntos, a partir de agora, com os nossos convidados. Nós recebemos hoje o cientista político Benedito Tadeu César e recebemos o advogado Ricardo Juliane Neto. Este programa está sendo transmitido nas redes sociais, no site da TVE e no Facebook. E você, como sempre, é o nosso convidado a participar através do WhatsApp 984516352. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, obrigado pelo convite. Como viram o dia de hoje? Como receberam? Primeiro, a bomba de ontem, a notícia de ontem, né? E depois os desdobramentos que ocorreram hoje. Benedito. Lembra, como cidadão, acho que de maneira muito trágica, né? Muito... Acho que todos nós estamos, assim, abalados e é deprimente, né? Quer dizer, como cidadão a gente viveu uma situação dessa. Como o cientista político, eu digo o seguinte, olha, é instigante, né? Porque a gente está diante de um quadro de deterioração das instituições republicanas do país. E você viver isso, né? Porque uma coisa é você estudar isso na teoria, outra coisa é você viver um momento desse, tá? Então, eu acho que nós vamos passar anos nos debilstando sobre esse momento que nós estamos vivendo. Não só esse específico da gravação, da possível renúncia do presidente da república, dessa transição. Mas de todo esse processo que, na verdade, começa, talvez, com o pedido instalado ironicamente pelo senador agora afastado, Aécio Neves. Quer dizer, quando ele entra com a contestação da chapa de Dilma Temer e abre essa avenida aí de cassação, né? Da presidente eleita. E isso se conjuga a uma outra situação que já vinha ocorrendo, que era aquela da Operação Lava Jato. Quer dizer, nós temos um casamento aí de uma exacerbação do poder judiciário e de um setor que não é do poder judiciário, mas que também está dentro do universo jurídico, que é do Ministério Público, que se sobrepõe ao poder eleito, ao legislativo e ao judiciário e que transgride normas jurídicas, que eu acho que o Juliano depois vai poder aprofundar mais do que eu. Eu queria assim, assim. Já concluí esse discurso? Não, então, nós estamos vivendo um momento que os três poderes da república, aquilo que a gente poderia denominar de quarto poder... É que a gente está querendo mostrar os áudios, a gente quer ouvir os áudios. Sim, mas isso tudo está no processo de efervescência e de deterioração, que nos faz ter que repensar o país. Meu Deus, está bom. Vamos ouvir o áudio primeiro? Depois eu ouço. Então, vamos ouvir alguns áudios, porque foram divulgados a corinha no final da tarde, os áudios gravados por Wesley Batista durante a conversa com o presidente Michel Temer. A gravação tem mais de 30 minutos, mas a nossa equipe separou alguns pontos, considerados os mais polêmicos. No primeiro, o Wesley fala sobre a relação com o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que a gente falou até no começo do programa, e que hoje está preso. E Temer daria o aval para ele sobre o que ele estaria realizando um pagamento de propina em troca do silêncio. Acompanhe só. Em outra parte, que eu acho até muito mais grave, quando eu ouvi eu achei muito assim, que mostra que o presidente Temer sabia que Wesley havia infiltrado um procurador na investigação. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, que dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é o cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui o portador dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e eu estou para dar conta de trocar o procurador. É, na verdade, a gente nunca ouve o presidente Temer. A única parte que ouve lá no fundo é aquela frase que ele diz, tem que manter isso. E, inclusive, quando fala o tem que manter isso, ele emenda duas. Ele diz que ele estava pagando, mas que também teria que manter a amizade com o Eduardo Cunha. E ele diz, eu não sei se vocês puderam acompanhar, estão ouvindo agora? O advogado, não é o advogado, qualquer profissional, ele aprende a organizar o raciocínio a partir das categorias que estruturam a sua própria formação. Então, quando tu diz assim, não, o presidente não fala nada, não precisa falar, isso é prevaricação. Sim. Sim, porque ele está recebendo alguém. Ele tinha que me falar, o senhor está preso. Prevaricação, pronto. Sim, ele está confessando um crime ali, está dizendo, eu fui um trem, um procurador, eu estou pagando uma mesada. É um negócio, é um negócio. Eu quero te dizer o seguinte, eu não fiquei surpreso com o que aconteceu, sabe? É um troço tão brancalhônico, é de uma chinelagem, quando a primeira autoridade da República, no palácio, na primeira casa do povo brasileiro, recebe, isso é de uma desfaçatez, é um negócio, é brancalhônico, que é a expressão da institucionalidade brasileira. Olha, o Supremo Tribunal Federal, até quando acerta, ele erra, sabe? Porque a Constituição da República, que eu pedi de presente para o Juliano, isso aqui, só tem uma função, só uma, civilizar, assegurar a democracia, só, não presta para amar nada. É um pacto civilizatório. É um pacto civilizatório. E aqui está escrito que o Supremo Tribunal Federal não pode suspender mandatos parlamentares. Nem do Lula, nem da Dilma, nem do Zeca, nem do Pedro, nem do Aécio, que eu tenho pavor. Mas ele não suspendeu, né? Suspendeu. Ele afastou. Suspendeu. Suspendeu o mandato parlamentar do Aécio, como já havia. E aí não quero jogar isso no faquim, né? Porque o Teori já havia feito isso, né? Sim, com o afastamento do... Com o afastamento do Delcídio. Do Delcídio. E todo o Supremo Tribunal Federal, por 11 a 0, suspendeu o mandato daquela pessoa, que é a única pessoa na nação brasileira que unifica mortadelas e coxinhas, chamado Eduardo Cunha. 11 a 0, foi suspenso o mandato dele. A Constituição não permite isso. Então, veja bem, a minha perplexidade, ela reside na facilidade com que se rasga a lei. Opiniões políticas, todos temos. Mais para lá, mais para cá, um pouco para cima, um pouco para baixo. Quem me acompanha nas redes sociais vê que eu não canso de repetir, não canso de repetir. Olha, na pior das hipóteses, uma vez por mês eu escrevo aquele versinho. Primeiro vieram e levaram o meu vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, eu não fiz nada. Depois vieram e levaram do lado e o resto, você sabe. É o que está acontecendo. Percebam que a complexidade da institucionalidade brasileira e o evento Frank Stemmer no poder não é exclusivamente o golpe que foi dado, o golpe parlamentar que foi perpetrado na presidenta Dilma, que podia até ser empateada. Não há problema, tem lei para isso. O tema é que o núcleo que orientou a transição de poder, de grupos de poder, que diga-se de passagem, antigos aliados, um dos aliados frustra o outro quando não move a máquina para segurar a Lava Jato. Então, isso é um dos elementos que nós precisamos refletir do ponto de vista da construção cidadã. Exatamente. Não é porque há uma podridão sobre a mesa e que todos nós temos a mesmíssima sensação de podridão que podemos concordar com tudo que é feito. Não é possível. Esta aqui, esta me garante. Eu quero que esta me garante. E eu vou ir para a rua por esta aqui. Não é nem pelo grupo A, nem pelo grupo B. Então, o que aconteceu ontem... Você vai pedir o quê? Diretas ou o que o senhor... Eu é Constituição. E o que diz agora? O que diz a Constituição? Vagando o cargo de presidente da República. Assume o presidente da Câmara. Rodrigo Maia. Desculpem o adiantado da hora, mas eu preciso dizer. Rodrigo Maia. Deem. Rodrigo Maia. Desculpem. Aí, esta coisa que preside a Câmara dos Deputados, terá 30 dias para convocar eleição frente ao Congresso Nacional. Que, do meu ponto de vista, qualquer cidadão brasileiro elegível poderá ocupar a cadeira de presidente da República, levando o mandato até o seu final. Então, isto é o que diz a Constituição. Deixa eu passar um pouquinho para o professor Benedito. E do ponto de vista político, como é que se explica tudo isso, professor? Olha, eu quero ir um pouco na linha do que o Juliano estava dizendo e retomar um ponto que eu estava falando também. tudo isso, na verdade, tem, a gente, acho que tanto o Juliano quanto eu e outras pessoas já frisaram isso, já vem frisando isso há mais de um ano, há uns dois anos talvez. Quer dizer, essa coisa começa quando começa o processo do Mensalão, não é isso? e quando começa a Operação Lava Jato. Quer dizer, não que não tenha que combater a corrupção, não é essa a questão. Mas a gente precisa combater a corrupção seguindo os marcos legais e os ritos constitucionais e formais. se atropelou naquele momento já a Constituição, fazendo a condenação de pessoas por um natal de uma interpretação da teoria do domínio do fato. se condenou, por exemplo, o ex-ministro José Disseu, porque ele deveria saber, não havia prova, há uma ministra que declarou que ela não tinha provas, assim como hoje nós temos um procurador que diz que não tem prova, mas tem convicção, a ministra dizia naquele momento, quando proferiu seu voto, diz que não tinha provas, mas que a literatura permitia que ela condenasse. Quer dizer, quando o próprio criador da teoria do domínio do fato disse que ela estava sendo aplicada de maneira incorreta no Brasil. Então, nós temos uma sobreposição aí de um poder jurídico que não está cumprindo aquilo que ele deveria defender, que é a Constituição. Quando você começa a fazer essas coisas, e a gente insistia isso com relação à Operação Lava Jato, quer dizer, o que, de certa forma, está se repetindo no Brasil, o que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas. Quer dizer, quando se desestruturou o sistema político italiano, há mais de 20 anos atrás, ou cerca de 20 anos atrás, o que aconteceu? Os partidos políticos existentes naquele momento se esfacelaram, surgiram uma infinidade depois de pequenos partidos, partidos pessoais. Além disso, se instalou no poder uma máfia capitaneada pelo Berlusconi, que ficou 12 anos no poder. E a máfia, que se instalou, eu estou falando literalmente, as máfias italianas tomaram o parlamento italiano. Até hoje, o PIB da Itália não se recuperou, não voltou ao que era 20 anos atrás. Isso a gente já alertava que poderia acontecer no Brasil. E o senhor acha que tem um clima político para, por exemplo, chamar, isso que o doutor Juliane alentou agora, para chamar eleições neste momento? Sim, veja, eu sou contra a eleição neste momento. Eu sou pela Constituição. E a Constituição não diz que o doutor Rodrigo Maia não seria chamar eleições diretas. Em 30 dias ele tem que chamar eleições indiretas. Indiretas, que esse Congresso... Há a possibilidade de ter eleições diretas? Isso, a emenda da Mirna Teixeira. Pois é, há uma emenda já, uma PEC, não é isso? Isso. Para haver eleições de modificar a Constituição. Se houver um acordo interpartidário, e eu acho que isso tem que ser maior, inclusive, do que o próprio Congresso, isso tem que incluir aí entidades empresariais, entidades de trabalhadores. A sociedade civil precisa ser ouvida para isso. Já aconteceu isso, vamos dizer, num processo que acabou degringolando depois numa ditadura. Não é isso? Quando, em 1961, os militares resolveram que, na renúncia do presidente Jornal Quadros, o vice-presidente João Goulart não poderia assumir. E o Brizola aqui, nosso governador, não é sim, surgiu e foi a campanha da legalidade. Quer dizer, qual foi a saída encontrada naquele momento? Um grande acordo, mas que transformou o sistema presidencialista brasileiro num sistema parlamentarista. E olha a ironia da história. Quem era o primeiro-ministro? Tancredo Neves. Tancredo Neves, avô. Avô. Sim, avô. Desde aí. E do ponto de vista de gravação, do ponto de vista do que ocorreu no ano passado, a gravação da presidente Dilma com a gravação do Lula, quando ela chamava, quando ele poderia assumir para o ministro, que ela falava com o Lula, do ponto de vista da divulgação de gravação, como vocês analisam o ano passado e esse ano? Então, juridicamente, são coisas completamente diferentes. Então, você que está nos ouvindo aí não estranha certas coincidências nas nossas posições. Vejam só que o Benedito está à minha esquerda e de quem entra eu estou à esquerda. Então, nós temos, é importante isso do ponto de vista de fixar a honestidade intelectual. Sim, do telespectador ele está à direita. Isso, mas eu prefiro arbitrariamente para que vocês vejam que nós temos uma posição no mesmo campo, com algumas divergências, mas nós estamos no mesmo campo. Vamos supor que alguém que não está aqui para se defender, a turma do MBL, estivesse aqui, eu estaria do lado de lá. E assim, isso é importante para que quem nos ouve não nos tome como imparciais. E quando eu vou dar uma opinião agora, que é uma opinião jurídica, eles também não percebam que a opinião jurídica é insoça. Não, a opinião jurídica, ela parte de um modo de enxergar a lei. O Supremo Tribunal Federal admite o tipo de gravação que foi feito hoje. Por quê? Porque quem grava está no ambiente, está produzindo prova para exercício de eventual defesa. Isso é juridicamente admitido pelo sistema brasileiro e não é de ontem. Faz tempo. Porque quando eu gravo a conversa, quando eu estabeleço um elemento de prova documental, a gravação é um documento, para efeitos de gerar a minha defesa, eu ajo de acordo com a ordem jurídica. No caso da gravação Dilma, Lula, terceiros produziram a gravação. E além de terceiros terem produzido esta gravação, este processo se deu sobre autoridade protegida pela Constituição da República. E assim, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu. Tanto que mandou retirar os autos. Então, a minha fala, neste momento, ela é absolutamente jurídica. O Supremo Tribunal Federal admite a prova contra o Presidente da República produzida hoje, porque quem gravou estava no ambiente com o desejo de gravar para si. E lá atrás, o Supremo Tribunal Federal não admite, porque a prova foi feita por terceiros sobre autoridade protegida. Então, esta é uma diferença. Alguém vai se perguntar, o Aessinho, o CRS, que quase foi presidente do Brasil. Aessinho recebe 2 milhões sob argumento de entregar ao seu advogado. Certo? Ah, eu queria ser advogado do Aessinho. Não, mas não dá, não dá. Estamos na província aqui. Me contrata como auxiliar. Ah, eu estou até contratado. Se ele nos contratar, vamos lá. Ótimo. Aí, a Polícia Federal, ela realiza um processo que produz a prova contra a Aessinho. Então, tu imagina a seguinte cena. Na mesa, alguém coçando a orelha, porque mineiro sempre coça a orelha, porque está pensando em alguma coisa. E a polícia gravando. Isso é o que se chama, são as preparações, é o controle na produção da prova pela autoridade pública. O dinheiro foi marcado. E aí, todas as derivações, autorizadas previamente pelo juiz. Isso é uma prova lícita. Isso é uma prova válida. Diferente do chamado flagrante preparado. O flagrante preparado é aquele em que a pessoa, por sua própria vontade, cria a condição e induz a outra parte a cometer o delito. Uma vez cometido o delito, está feito o flagrante, portanto, desenvolve-se a prisão. Então, do ponto de vista técnico-jurídico, são coisas rigorosamente distintas. Moral da história... O Vitor está me lembrando aqui que teve um caso parecido aqui no Sul entre o vice-presidente Paulo Feijó e o secretário, o vice-governador, melhor. E o César Buzato. César Buzato. Que se enquadra nesse segundo caso que o senhor está falando. Que se enquadra num caso de politicídio. É uma deslealdade que o vice-governador cometeu com o seu secretário de Estado. Isso não tem nada a ver com direito. Isso tem a ver com caráter. Se eu sou... Se tu é o meu secretário de Estado e eu te chamo na minha sala, tu é o meu subordinado e eu te gravo que sou o teu superior para poder usar politicamente contra ti, isso é tudo menos direito, menos ética, menos retidão. Isso é qualquer coisa, menos coisa. Isso é a necessidade que nós temos de separar. A moral do direito. Eu estou fazendo um juízo moral sobre a postura e a conduta do ex-governador. Portanto, um juízo que diz assim, isto não se adequa àquilo que no meu meio se faz. Já voltamos a conversar. Agora a gente faz um intervalo, é hora de fazer intervalo. Você pode participar, ligue para o nosso WhatsApp, que o número é... Deixa eu ver aqui que eu não decorei ainda, mas é 984516352. Pode ligar agora durante o intervalo, ele é bem rápido e a gente já volta aqui com os nossos debatedores. No debate de hoje nós estamos analisando os desdobramentos das denúncias da JBS, a situação do presidente Temer e também os rumos da política brasileira. Estão conosco para entender melhor esse assunto, os nossos convidados hoje, o cientista político Benedito Tadeu César e o advogado Ricardo Giuliani. Nós falamos das gravações, mas eu queria voltar à questão de eleições, do futuro agora. O presidente, hoje a fala dele, acho que vocês ouviram a fala do presidente, em que ele disse que ele não vai renunciar. Vocês acham que tem algum clima, que houve uma renúncia de ministros, mas depois um outro ministro voltou, vocês acham que os ministros vão começar a se retirar, ele pode perder realmente o poder que ele tinha da base aliada? Eu acho que o que o Temer está jogando com isso e com a possibilidade dele contornar essa situação. O seu clima hoje é de deterioração do governo e da presidência, não da presidência da república, mas do presidente da república. Mas eu acho que ele está jogando com o tempo, quer dizer, a possibilidade, ele tem uma grande capacidade de articulação política, isso ele tem a possibilidade e que tem usado isso largamente, que é a concessão de recursos para deputados. Mas neste momento? Neste momento. A possibilidade de liberar ainda, ele é o presidente de exercício, ele está no pleno poder do exercício do seu mandato, então ele tem possibilidade ainda de se manter no carro. Eu acho que em termos de opinião pública, a situação dele é muito ruim. Os grandes meios de comunicação parecem que abandonaram o barco, agora isso não quer dizer que amanhã eles não possam voltar para o barco. Em termos de opinião pública, o Temer tinha o quê? 4% de aprovação? De ótimo. De ótimo. Somando de bom e ótimo, dava 9. Isso antes desse escândalo todo. Ele vai ficar devendo. Ele vai ficar devendo. Mas, no entanto, com 9% de aprovação, ele se mantinha no carro. Pois é, porque ele tinha a aprovação política e ele tinha o Congresso nas mãos. Será que essa base dele, comparando com a Itália, era uma base mafiosa e é uma base mafiosa, o que nós temos hoje no poder no Brasil é uma máfia. Antes a gente falava da bancada BBB. Bom, a bancada BBB, que é do boi, da bíblia e da bala, é a bancada do Cunha e é a bancada do Temer. Eu estou concordando com tudo. Mas eu não retiro a esquerdalha, que se diz esquerdalha, que do meu ponto de vista, caiu no canto da sereia. A bancada era um horror. Ou seja, essa institucionalidade, essa afeição se deu por esse somatório. Sem dúvida. E hoje quem tenta sobreviver... Eu digo o seguinte, quem sustenta o Temer hoje? Quem sustenta o Temer hoje? É isso. Quer dizer, essa coisa pode ser revertida. Hoje o PSDB, sete deputados do PSDB, que tirando o PMDB, é a maior bancada de apoio, propuseram o impeachment do PMDB. Sim. Hoje atrás. Eu acho difícil... Inclusive a saída do senador Aécio da presidência do partido, que ele é o presidente do partido. Eu acho assim, a saída do Aécio é um diálogo interno ao PSDB. Tanto que ele sai e indica o Tasso Gerençá. A bancada de deputados federais indica outro. Não é o mesmo. Então, isso é um movimento interno ao PSDB, que se esvacelou. Mas o que está acontecendo? Os ratos saem correndo. O Roberto Freire foi o primeiro deles. O Jungmann, ele permanece não porque está descumprindo uma questão do PPS. É porque a indicação do Jungmann é toda particular. Tem relações com as Forças Armadas, relações com o Nelson Jobim. É toda uma situação particular. Então, não entra nessa conta. E o Partido dos Trabalhadores? O que ocorre? O que ele ganha ou perde com isso? Olha, eu acho que ele recupera. Não obstante as questões que o Juliano já se referiu, mesmo que lateralmente. Mas aquilo que... É um partido que parecia que estava nocauteado. Ele ressurge. Ele tem agora... O juiz estava contando nove e ele levantou. Pois é. É isso aí. Ele estava quase fora do rinque. Quer dizer, e se recupera. O ex-presidente Lula, que se esperava que depois do interrogatório, ou durante o interrogatório da semana passada, não é isso? Com o juiz Moro. Fosse até talvez preso. Foi decretada a prisão dele. Quer dizer, ele... No meu interpretação, deu uma surra no juiz que o interrogou. Não é isso? Quem assistiu todo. Quem assistiu todo. Quem assistiu todo, percebe isso. Quem pegou o que foi pensado... Também percebe um pouco disso. Também percebe. Eu fiz alguns comentários nas redes sociais dizendo o seguinte, lembrando as pessoas que não é que diziam, não, porque eu assisti. Eu disse, assististe o quê? Ah, não. Eu assisti o que saiu no noticiário. Não. Tudo bem. E eu lembrava as pessoas assim, vocês talvez não tenham, talvez fossem muito jovens naquela época. Mas eu presenciei o debate Lula-Collor em 89. Eu presenciei. Quer dizer, o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa agora. Quer dizer, as grandes redes de televisão editaram, como a Globo fez naquele momento, editaram o interrogatório de cinco horas. Então o senhor acha que isso só fortalece? Só fortalece. Só fortalece. Eu gosto de dizer isso aqui. Só para que vocês nos entendam. O Benedito disse assim, a Globo fez e reconheceu que fez. Quinze anos depois. Exatamente. Então não é assim, eu acho. Não. A Globo reconheceu que houve edição naquele debate. Ela reconheceu. Ontem eu fiquei perplexo. Assim como ela reconheceu e depois pediu desculpa que apoia a ditadura. Ontem eu fiquei perplexo. Tem um cara que é da Academia Brasileira de Letras, chamam ele de Merval. Tal de Merval. Eu nunca vi nada desse cara. Mas eu, por dever de ofício, eu tenho que me informar. Ele estava patético. Ele não conseguia dizer uma frase inteira. Impressionante. Assim como aconteceu no final da apuração da eleição presidencial. Mas o que eu quero dizer assim, existe um fenômeno da política. Porque política, ela deve ser tocada por profissionais. O caso dos caras, como é que diriam, do Tipex. Cara, quando tu escuta alguém dizer que dava de propina 500 mil reais semanais. Cara, fica com o triplex. Sim. Fica com o triplex. Deixa eu ver, você sabe quanto médio o triplex? Não. Sabe quanto médio o triplex? Segundo diz o Lula, é minha casa, minha vida, um em cima do outro. Sim. Não é isso? É médio 230 metros quadrados. Sabe quanto médio o meu apartamento, o senhor professor, a universidade? 208. É. O presidente da República vai se corromper. Mas também, é que o que eu digo assim, o que eu penso, e aí eu gostaria de conversar com os renitentes, porque eu sou de um tempo que companheiros meus, nós tínhamos vergonha às vezes de sair nas ruas, porque nós éramos no PT, e certas coisas começaram a acontecer e nós não conseguimos ir para a rua para defender o nosso projeto. Provavelmente, nessa mesa, hoje, muita gente não teria coragem de vir aqui para defender certas coisas, mas isso é da vida, e isso nos convida sempre a olhar. Eu não posso acusar a pessoa porque eu acho que ela não está. Eu tenho que ter o mínimo de prova, eu tenho que ter o mínimo de circunstância. Hoje eu estava numa outra televisão e eu dizia isso. Percebam, o Brasil entra em cataclisma porque usamos o futuro do pretérito. Teria o presidente dito, teria tal gravação. Alguém disse que ouviu que me falaram que tal, e a Bolsa de Valores estabelece uma parada generalizada porque ela caiu 10% imediatamente, e o dólar sobe 15% porque ninguém viu nada. Então, eu quero só concluir com isso. Não é problema nós fazermos as acusações e tiramos as consequências delas. O problema é que basta a mídia dizer, tu fez, e aí tu estabeleceu o outro poder chamado mediciário, que é o que acusa, condena e executa a pena instantaneamente. Foi o que aconteceu em certa medida. Doutor, aqui, olha, já tem duas questões aqui, mas a primeira tem a ver com o que o senhor falou, que ela... Ah, a Débora, daqui de Porto Alegre. A Débora diz, lembro que pode haver eleição direta se houver a cassação da chapa pelo TSE. Como o TSE vai se posicionar depois das gravações? A gente tem que entender o seguinte, o direito tem que funcionar como ele é, e não como a gente que acha que é legal que ele seja. Existe uma legislação eleitoral infraconstitucional, portanto, que determina que em algumas situações, tipo governo de Estado, prefeituras, estabelecida a cassação da chapa, portanto anulação da eleição, se estabelece a nova eleição. Para a Presidente da República, o artigo 81 da Constituição esgota o tempo. Então, vale a Constituição. E aí, hoje, eu estava vendo o Marco Aurélio falar, ele falou um negócio muito interessante. Para dar palavra para ele, para conhecer o que o senhor encaminhou. Nós interpretamos a lei segundo a Constituição, e não o contrário. Professor Benedito, aqui, está dizendo parabéns pelo trabalho feito em torno do assunto, repercussão sobre a corrupção do nosso presidente. É bom ouvir e ver que ainda existem programas que possam expor o que realmente se passa no país, porque a maioria dos canais só estão dando ênfase para o que convém. Ele está assistindo e parabeniza a equipe. Eu falei para o senhor, mas é que eu quis ressaltar, porque é de Itaqui, telespectadora Laídes de Itaqui. E o Augusto La Rosa, do bairro Cristo Redentor, diz que a situação se agrava cada dia a mais, como citado pelo professor. O senhor acha que as coisas se encaminham exatamente como há 50 anos atrás? Qual a probabilidade de intervenção militar? Olha, os militares continuam muito quietos, quer dizer, uma postura profissional e constitucional, não é isso? Quer dizer, não compete a eles entrarem no jogo político, não é isso? Eles competem a prestar serviços à nação, não é isso? E eles só agem quando são convocados por um dos poderes, não é isso? Quer dizer, ontem, inclusive, houve uma postagem do filho do ministro Teori, não é isso? Que ele levantava suspeitas da morte do pai, que pode ter sido uma sabotagem no avião, um assassinato, não é isso? E que ele teria consultado informalmente representantes das Forças Armadas para saber se a abertura de todo o processo, não é isso? Quer dizer, e a levada até o final de todas as suas consequências... O comandante do Comando Militar do Sul foi muito claro nesse aspecto, disse agora, bem agora ainda. Se daria sustentação, não é? Quer dizer, eu entendo aquilo como o seguinte, mas que ele estava chamando as Forças Armadas para intervir, pelo contrário, era para que as Forças Armadas garantiriam a aplicação da lei da Constituição. Olha só, o Renato, eu não sei se o Renato é de favor, pilha ou sobre o nome dele, só que até para concluir, porque está encerrando o tempo. Ele disse que nesses casos a Constituição deve ser rasgada, porque tem que se punir todo e qualquer ato ilícito com o dinheiro público. O Eduardo Cunha, mesmo preso, continua recebendo dinheiro. E esse tipo de canalha também. Não, todo mundo tem que, todas as transgressões têm que ser punidas. Agora, nós não podemos rasgar as leis, principalmente, desrespeitar a Constituição. Quer dizer, o Juliano falou claramente isso, a Constituição é um pacto civilizatório. Quer dizer, nós não podemos transigir nisso. Essa coisa, outro dia eu discuti com o professor Carrion, que é professor de Direito Constitucional e professor do Ministério Público, na Escola do Ministério Público. E ele dizia o seguinte, nós podemos relevar alguns abusos. Quer dizer, como podemos relevar alguns abusos? Então, se é esse o ensino que está sendo dado para os procuradores da República, nós estamos muito mal. É por isso que nós estamos nesse brete. O tema todo é assim, ó. Quem disse que eu te autorizei a fazer isso? O ministro do Supremo, ele não passa de um ministro do Supremo, parceiro. Quem manda aqui sou eu. Eu sou cidadão. Eu tenho um minuto final. Essa é a questão. Eu tenho um minuto final. Eu queria que vocês falassem uma coisa rápida. 30 segundos. O que espera dos próximos dias? Uma nova manchete. Eu espero uma nova manchete. Mais escândalos. E depois mais uma, e depois mais uma, e depois mais outra. É isso que eu queria falar. Eu acho o seguinte, olha. Nós temos que encontrar uma maneira de fazer um grande pacto. Nós temos que reconciliar o país. Talvez. Eu sei que os direitos discordam. Nós estamos no final do programa. Vamos discordar agora no final do programa. Mas, veja. Nós combinamos o que é fazer. Eu entendo o seguinte. Talvez a gente encontre uma... A saída talvez seja essa. Entende? Quer dizer, um grande pacto para uma emenda constitucional que antecipe as eleições de 2018. Isso pode ser... Mas isso precisa ser o seguinte. A gente não pode demonizar ninguém. Nem o Lula, nem o Fernando Henrique. Temos que sentar todos e encontrar uma saída. Dois segundos. Ladrão na cadeia. Nos termos da lei. Sim. E não nos termos da minha religião. Vamos resolver o problema criminalizando todo mundo. Exatamente. Não é o direito criminal que vai resolver esse problema. É a saída política. Então, tá bom. Agradecemos muito a presença de vocês aqui. Só para fazer o saber. A gente discorda de um monte de coisas. Com certeza. Agora, depois... É só uma questão de tempo. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui. Agradecemos a sua audiência. E a seguir tem o Jornal da Cultura. E depois o Frente a Frente, hoje com o professor Carrião Júnior. Agradecemos a sua audiência. Agradecemos a sua audiência. Agradecemos a sua audiência. Obrigado.